Na segunda parte, eu vou mostrar para vocês um outro estilo arquitetural. E a minha intenção ao mostrar esse outro estilo arquitetural é que, por contraposição, vocês comecem a entender por que o estilo arquitetural é importante quando você trabalha com componentes. Está certo? Vocês aprenderam rapidamente a usar os Web Components e o barramento e fizeram ali a tarefa que eu passei. Só que, provavelmente, vocês vão perceber uma coisa agora, que é o seguinte. Quando você vai fazer uma coisa maior, você acaba sentindo uma necessidade de saber assim, mas, espera aí, como é que eu desenho o meu componente? Como é que eu escolho os tópicos? Como é que eu faço esse barramento? Como é que eu faço esse negócio? Freestyle, eu vou lá e escrevo o que eu quiser. Aí vocês vão ver que a arquitetura é fundamental. E agora eu vou mostrar para vocês um outro estilo arquitetural. Na verdade, esse outro estilo arquitetural, ele não se contrapõe ao primeiro. Ele pode funcionar de forma ortogonal, se você quiser. E ele se chama Dataflow. Então, a gente vai voltar àquela ideia de que a gente parte das arquiteturas e vai pensar nos componentes. Certo? Então, eu já tinha falado para vocês que um estilo arquitetural vai ser um padrão que a gente vai seguir para construir arquiteturas. E as arquiteturas são as grandes estruturas do sistema. Vamos, então, dar uma olhadinha no estilo arquitetural Dataflow. Se a gente olhar o mundo físico, e novamente eu vou voltar ao paralelo do mundo físico, vocês vão ver que no mundo físico a gente tem várias coisas que envolvem fluxos. Existem arquiteturas de componentes no mundo físico para lidar com fluxos. Alguém consegue imaginar do que eu estou falando? Alguém pode dar um exemplo? Não vale olhar meus slides na frente, hein? Alguém está imaginando o que poderia ser? Barragem? Barragem? Mas onde é que ficam os componentes aí? É, pode ser que sim. Eu não entendo muito de arquitetura de barragem, mas... Eu estava pensando em uma coisa mais simples. Encanamento? Por que encanamento? Encanamento unida com fluxos de água, você tem componentes que são os possíveis canos e eles se combinam, né? Então, no fluxo de água, você tem vários tipos de componentes, certo? Esses componentes, eles são recombináveis, né? Você pode combinar eles de várias maneiras, tá certo? Então, por exemplo, eu posso ter um tanque de água, né? Que eu posso usar para manter o nível do meu aquário e uma torneira, né? A qualidade da água, se vê pelo peixe aí, que é duvidosa, né? Radioativa. O que que essas arquiteturas têm? Eu quero que vocês prestem atenção, porque daí a gente vai chegar no componente. Ela tem o que a gente chama de conexões universais, certo? A conexão universal é praticamente tudo se conecta com tudo, tá? É claro que quando você vai fazer conexão de encanamento, tem a bitola, né? Você tem que ter tamanhos, né? Mas mesmo isso, existem redutores, né? Tem várias outras coisas que você pode usar para conectar. Então, os canos, eles são feitos para que você saia conectando a curva com não sei o que, com não sei o que. A torneira, para que você possa montar, certo? E as arquiteturas que usam fluxo, elas sempre têm três papéis. O cara que produz o fluxo, que a gente chama de fonte. O cara que recebe o resultado do fluxo, que a gente chama de destino. E o cara que está no meio, que a gente chama de mediador. E os mediadores, eles são simétricos. O que que significa ser simétrico? Então, bom, primeiro tem a história das conexões universais, que qualquer coisa se conecta com qualquer coisa. E aí você pode imaginar que esse tanque com água é uma fonte, né? Os canos que estão no meio do caminho, um torneiro, ou seja, o que for, eles são mediadores. E os caras que estão na ponta, onde termina o fluxo, são os destinos, tá certo? Os mediadores, eles são simétricos. O que que significa ser simétrico? Significa que a natureza do que sai é igual à natureza do que entra. Certo? Então, sai água, entra água, sai água. Certo? É isso. Pode ser que ele reduza a vitola, que ele faça alguma coisa, mas o que vai sair do outro lado é água. Certo? Fluxo de energia elétrica. Vamos ver se você tem a mesma ideia. Você tem conexões universais, certo? Você tem as fontes, os mediadores e os destinos. Tá? E eles são simétricos. Tá certo? O que que significa os mediadores serem simétricos? Significa que entra energia, sai energia. Fluxo de pedestre. A mesma coisa, eu posso pegar as passarelas do Lelé e fazer a mesma ideia. Tem umas peças que são onde as pessoas entram na passarela. Né? São fontes. Tem os caras que ficam no meio, que as pessoas têm que passar e tem os caras onde os caras saem da passarela. Certo? Fluxo de produção tem o lugar onde a produção começa. Depois, tem os caras que ficam no meio ali, né? E aí, você vai começar a ver uma nomenclatura da arquitetura, do estilo arquitetural que a gente chama de fluxo. Porque eu estou usando o exemplo do mundo real para alcançar o mundo de dados, né? Então, você imagina aqui, agora, alguma coisa está circulando ali na arquitetura, tá certo? E quando tem, quando alguma coisa vai de um estágio para o próximo estágio, eu vou chamar isso de pipe. Então, pipe é uma ação de, dado um certo componente, se eu estiver falando de componente, tá certo? O fluxo, ou dado, ou seja lá, o que tiver, sai de um deles para o outro. Nesse caso, se eu estiver falando do mundo físico, o pipe é sair da prateleira dessa bolsa que está trabalhando aqui para a próxima. Esse é o pipe. Tem uma outra ação, que é a ação de transformação. Então, essa mulher que está na segunda prateleira, ela vai fazer alguma coisa. Vai parafusar um negócio, vai fazer uma coisa. E aí vai fazer um pipe de novo, um próximo, certo? Que vai transformar de novo. Que vai fazer um pipe de novo. Então, a arquitetura que a gente vai chamar agora de data flow, que é o fluxo de dados, ela é inspirada nessa mesma ideia. Então, ela é um estilo arquitetural. E se você tiver consciência de como você tem que construir esse estilo arquitetural, você tem consciência de como você tem que projetar os seus componentes, tá certo? Então, vamos olhar isso. Esse estilo arquitetural, ele recebe vários nomes, tá certo? Por exemplo, o mais famoso é o pipe and filter, não é? E aquela ideia, pipe e aquela transformação é chamada de filter. Ela se popularizou principalmente no sistema operacional Unix-like, tá? Porque no sistema operacional Unix-like, para quem conhece, eu vou mostrar. Você consegue fazer uma operação de ir concatenando comandos no estilo arquitetural pipe and filter. Mas ele é também usado no que a gente chama de workflows, tá? Mas tem outras nomenclaturas, data flow architecture, function-oriented pipeline. Então, basicamente, em todas essas arquiteturas, a gente tem dois componentes que podem ter nomes diferentes, mas são isso aí. Um é o que a gente vai chamar de filter, que é o cara que vai fazer algum tipo de ação sobre os dados. Esse é o filter, tá certo? E o pipe é o cara que vai conectar um com o outro, para ir transportando os dados. Então, por exemplo, essa arquitetura, esse estilo arquitetural é muito usado nos sistemas Unix-like. Se você entrar no Linux e você der um comando ls, eu espero que, como são todos de computação, saibam do que eu estou falando, né? Ele vai mostrar a lista de arquivos. Como é que ele faz isso? Ele faz um pipe do disco, que é a meu source, para o ls, que é um filter, tá? E o segundo pipe do ls para o terminal, que é um destino. Mas, eu posso escrever isso, ls, barra vertical, eu vou fazer um pipe aí, sort, certo? Então, essa barra vertical está fazendo um pipe entre o ls e o sort. Quer dizer que a saída do ls vai ser ordenada pelo sort, antes de ir para o terminal. E eu posso usar o grep. O grep vai encontrar, vai filtrar ali, todo mundo que tem a palavra arena, né? E eu posso redirecionar a saída para um arquivo, por exemplo. Então, vocês estão vendo que eu vou montando o meu pipeline filter ali, né? Do hd vai para o ls, do ls para o sort, do sort para o grep, do grep para o arquivo. Essa é a raiz da arquitetura pipeline filter. Note que, para ela funcionar, para eu poder recombinar os filtros de maneiras diferentes, eu tenho que garantir que existe essa simetria entre a entrada e a saída. Senão, eu não consigo fazer combinações diferentes, certo? Eu sou sempre obrigado a fazer de um único jeito, tá? Então, tem vários outros exemplos que eu posso dar para vocês. de pipe and filter, tá? E no pipe and filter você tem as fontes, os caras que estão no meio, que são os mediadores, e os destinos. Como a gente viu nos outros, nas outras arquiteturas, tá certo? Esses caras que ficam entre um filtro e o outro, são fluxos de dados, e existe uma simetria entre a forma como cada um deles recebe e manda os dados, de tal maneira que eu possa encaixá-los de ordens diferentes que eles vão funcionar. Uma das coisas interessantes do pipe and filter é que ele, usualmente, é um processo incremental. O que significa ser um processo incremental? O que significa que o estágio seguinte não precisa esperar o anterior terminar, tá? Para fazer. Então, um deles pode ir fazendo o negócio e mandando para o próximo, tá? Então, vamos imaginar que eu estou listando meus arquivos, né? Ele pode ir listando e já entregando para o sort, que pode já ir ordenando, né? E aí o sort já vai entregando para o grepe, que já vai selecionando, né? Você vai fazendo isso, né? Elas são entidades independentes, elas não sabem quem está mandando os dados para elas e não querem saber, tá certo? Então, as identidades das entradas e saídas são desconhecidas e a especificação é local. O que significa que cada filter, ele sabe, ele diz o que ele quer receber e diz o que ele vai produzir. E ele faz o trabalho dele. Ele não sabe do resto do mundo. Ele nem sabe o que vai acontecer com aquilo. Bom, eu quero agora, fazendo paralelo, isso do banco de dados, né? Se vocês tiveram a disciplina de banco de dados recente, né? A velha álgebra, né? Álgebra relacional. Eu, aliás, tenho um vídeo sobre isso para quem quiser depois. Álgebra e arquitetura, pipe and filter e workflows e tal. Álgebra relacional, ela ficou famosa porque ela tem o que a gente chama de clonjur proper. Tá certo? E isso foi um dos grandes sucessos do modelo relacional. Por quê? Porque a álgebra, ela tem essa simetria, tá certo? Cada operação em álgebra recebe uma relação, que é uma tabela, e produz uma relação, que é uma tabela. E essa simetria permite que eu faça múltiplas combinações entre os operadores de álgebra. Tá? Então, por exemplo, né? Aí, já lembrando que vocês viram em álgebra, né? Você tem uma tabela, você pode fazer o que a gente chama de uma seleção, você vai filtrar algumas colunas, e depois você pode fazer uma projeção. Tá? Legal. Ou, você pode pegar algumas fontes, né? Fazer, projetar a tabela de cada uma delas, e depois fazer uma união. Tá vendo? E você tem uma expressão disso em álgebra, de como você faz isso em álgebra. Tão que saudade, né? Tão que saudade. Então, a álgebra, ela tem essa capacidade. E quando você constrói alguma coisa em álgebra, que isso vai ser processado pelo banco de dados, pelo SGBD, e a gente estuda isso em SGBD, o processo, ele é incremental. O que significa que o SGBD, na medida que ele vai fazendo a operação, por exemplo, ele faz uma seleção, ele já vai passando para a próxima operação, que é a de projeção, e não espera a anterior. Então, o processo, ele vai incrementalmente sendo feito, tá vendo? Ficou bonitinho, não ficou? Deu trabalho, hein? Então, o fluxo, ele vai, com poucos dados, ele vai. Pega, seleciona, reporta, passa. Vai fazendo. E a primeira esteira que você viu daquelas mulheres lá? O processo é incremental. Tá? Bom, tem esse vídeo, para quem quiser assistir, que eu falo em detalhes sobre workflows e componentes de álgebra. Aqui eu só passei por cima. Tá? E a arquitetura da Pipe & Filter também é uma das raízes de um conceito chamado workflow. Workflow. Quem aqui já trabalhou workflow? Ninguém? Sério? Poxa, vamos passar a cabana. Não, ninguém? Não tem nem ideia do que seja workflow? Tá, mas é importante. Bom, workflows, eles foram criados como padrões para você documentar processos que podem ser repetidos. Tá certo? Então, o workflow, ele organiza de forma sistemática recursos e tarefas. Tá? E o que o workflow propicia? Que você vai poder reproduzir, que você fez. Que você vai poder reusar. Que você vai poder documentar. A gente vai chegar lá, hein? A gente vai chegar lá. Então, a forma de representar o workflow é com essas caixinhas aí. Tá? E geralmente, quando você tem um workflow, você tem as atividades, né? Representadas pelas caixinhas. E você pode conectar essas atividades com o fluxo de dados. Então, se vocês olharem aqui, vocês estão vendo uma reinterpretação da ideia do Pipe & Filter. Cada atividade é como se fosse um filter. É um cara que vai transformar ou vai fazer alguma coisa com os dados. E essa conexão que você está vendo é um Pipe que vai ter um fluxo de dados que sai da atividade de origem para a atividade de estilo. É sempre assim no workflow. Então, a atividade da esquerda sempre vai ter que produzir algum dado que vai se consumindo pela atividade da direita. Certo? E uma das coisas interessantes do workflow com essa anotação de um grafo, né? É que você não precisa seguir necessariamente uma linha reta. Você pode fazer bifurcações, pode seguir caminhos alternativos, depois pode juntar de novo o fluxo lá na frente. Tem N possibilidades do que você pode fazer no workflow. Ele pode ficar tão complexo quanto necessário. Tem sistemas que usam o workflow para representar a dinâmica de tarefas. Por exemplo, o Compier, que eu nem sei se ainda está, como é que ele está, né? Era um sistema open source para fazer ERP. Todo mundo sabe o que é ERP? São esses sistemas que fazem a gestão da empresa, né? Que vai de estoque, contabilidade, folha de placamento, robar. Então, o Compier, ele organizava internamente as coisas que podem acontecer, as tarefas que podem acontecer, como se fossem workflows, tá? Então, você pode ordenar, por exemplo, imagina que a minha empresa recebe um pedido. Bacana. Para onde vai esse pedido? Ah, esse pedido vai aparecer lá para o cara da produção. O que esse cara da produção vai fazer? Ah, esse cara da produção, ele vai verificar o pedido, não sei o que e tal, e vai autorizar. Legal. Aí, quando ele autoriza, acontece o quê? Quando ele autoriza, você vai dizendo cada etapa, o que vai acontecendo com aquele pedido, até entrega. E isso você pode modelar com um workflow, que segue a ideia do Dataflow. Porque esse documento que vai andando para frente, é alguma coisa que anda no Dataflow. O OpenRP tem essa mesma ideia, você pode até desenhar o workflow, né? E dizer como é que o fluxo dos dados vão acontecer dentro da sua organização, tá? Aí está outro desenho, de como você faz no OpenRP, tá? Então, você pode... E no workflow é interessante, porque você pode ter tarefas que são executadas, como pela máquina, e pode ter tarefas que são executadas por humanos. Porque você precisa que o cara autorize, que o cara identifique alguma coisa. Sei lá, você quer aprovação se o cara tem crédito para comprar. Às vezes você não quer fazer automático, você quer que alguém olhe. E assim por diante. Tá? Aí você vai montando os teus workflows. O ML, ele inclusive tem um padrão para fazer isso. Que é um padrão que a gente chama de diagrama de atividades. Que representa o workflows. Eu não vou entrar em detalhes agora, tá? Mas, ele permite que você faça isso. Por exemplo, aqui tem o workflow mostrando exatamente o pedido até a sua entrega para o cliente. Os passos que você vai seguindo. Bom, mas, eu quero agora mostrar para vocês um exemplo. Eu acho que na máquina de vocês não está instalado. Vocês não vão conseguir rodar. Mas não era a intenção que vocês rodassem hoje também não. Eu tenho medo que demore muito tempo se vocês tentarem rodar na máquina de vocês. A gente vai rodar um software chamado Orange. Vocês podem aproveitar até e olhar se está aí. Mas eu acho que não está não. Tenta ver se tem um Orange aí. Achar Orange? Tem? Não? Não tem. Eu imaginei. Mas a intenção aqui não é que vocês executem o Orange, não. Porque senão as pessoas vão ter dificuldade e tal, tal. E hoje não é o dia para a gente fazer nada muito sofisticado com o Orange, tá certo? A gente vai ter outra oportunidade para trabalhar com o Orange. Mas a ideia é mostrar para vocês um exemplo de workflow na área de mineração de dados. Então, o Orange, ele é um software para você fazer data mining, não é? E data mining é uma área bem grande que envolve descoberta de conhecimento, você pode usar machine learning, não é? Então, por exemplo, no Orange, você pode chegar e dizer assim, olha. Eu quero ler um conjunto de dados, tá certo? Então, que conjunto de dados? Eu vou puxar um exemplo aqui, tá? Para a gente... Então, quando a gente fala de mineração de dados, que é o que o Orange faz, é um negócio que tem várias etapas, tá vendo? Que você vai concatenando. Você pega os dados, você quer fazer o tratamento deles, etc. Depois você quer fazer algum tipo de inferência, até que você vai produzir o resultado final, né? Então, hoje em dia, tem surgido muitos pacotes que fazem isso na forma de workflows. Eu estou mostrando dois, mas tem muitos outros. Tá? Então, o Orange, ele tem essa arquitetura de workflows para montar os workflows, né? E ele é interativo, certo? Bom, então, vamos ver um exemplo rápido de como um workflow poderia ser usado e a gente vai começar a falar sobre os componentes, tá certo? Eu vou usar os dados que estão nesse diretório aqui, ó. Zombie Health, tá? Ele, na verdade, tem outro projeto meu do GitHub. Hub, eu... Isso podia estar melhor organizado, mas... Enfim. É... Ah, não. Os dados não estão aqui, não, hein? Os dados, eles estão aqui em... Lab to Learn. E aí, aqui tem Data. E aqui em Data, a gente tem... Zombie. E aí, tem o Zombie Health. Tá? Bom... Aqui, a gente tem... O Zombie Health é um cenário fictício que eu criei. Ainda bem, né? Que é fictício. E a ideia básica é que a gente trata da saúde de alguns zumbis. Tá? Depois eu vou mostrar uns exemplos até mais sofisticados do Zombie Health. Mas aqui eu tenho um arquivo chamado Zombie Survey. O Zombie Survey, ele coleta dados de zumbis. Tá certo? Dados demográficos, como a gente chama. Né? Então, ele pega... Peraí, deixa eu ver aqui. É, ele até tá pegando aqui certo, mas... Ele mostra aqui, olha. Qual é o nome do zumbi? Qual é o tipo de zumbi? Porque vocês sabem que tem zumbi que é de origem biológica. Vocês assistem filme de zumbi, né? Não? Tecnológica e química. Importante isso, tá? Aí, aqui tem se é masculino ou feminino. Aqui tem a altura e o peso. Certo? Bom. E tem outros campos que eu não vou entrar aqui. Que pra hoje não vão servir. Então, vamos lá. Legal, tem esse arquivo aqui. Esse é um arquivo CSV. Todo mundo sabe que é um arquivo CSV? Isso. Então, num arquivo CSV, se você clicar em RAW, você vai ver como é que é. Tá certo? Na primeira linha, usualmente, tem um esquema. Tá? Separado por vírgula. E nas linhas subsequentes, tem os dados separados por vírgula. Tá? Bom. O Orange, ele lê um CSV. Nesse CSV import aqui, ó. Tá vendo? Então, eu posso arrastar pra cá. Certo? E... É... Dar um duplo clique e escolher o arquivo que eu quero ler. Então, eu vou lá, nesse zumbi survey, e vou abrir ele. Tá? Daí, ele vai querer saber qual é o tipo de cada coluna. Tá? Como eu já tinha classificado alguma vez, ele lembra. Mas se vocês fizerem isso no de vocês, ele não vai ter isso já pré-definido. Eu tô gravando esse negócio todo, né? Então, C quer dizer categorical. É um tipo de dado que pode ter um valor entre múltiplos. Certo? Então, nesse caso, tem entre três. Biological, chemical e tecnológico. Gender é categorical. Tá certo? Isso aqui é number. Tá vendo? E esse primeiro aqui é um ID, né? Então, é um dado, digamos assim, que não é nem categorical, nem numérico. É um metadado, praticamente. Então, eu vou dar ok. Ele importou a minha tabela. Bom. Agora, vamos olhar, prestar um pouco mais de atenção em como é que o Orange funciona. O Orange, ele tem componentes aqui à esquerda, organizados em grupos. Tá? Então, na verdade, esses caras são componentes. Ele montou uma arquitetura de componentes. Tá certo? E qualquer um pode expandir o Orange, criando a sua própria biblioteca de componentes e botando disponível no site deles pra pessoa baixar e colocar na biblioteca, se quiser. Então, note que aqui, ele tá usando uma arquitetura, como eu falei pra vocês, de Ah, eu tenho um problema, que é fazer mineração de dados. Ao invés de fazer um softwarezão, um pacotão monolítico, eu tô usando uma arquitetura de componentes, pra permitir não só que as pessoas consigam ter flexibilidade pra construir coisas, mas que ela também consiga, que ela consiga expandir a arquitetura dinamicamente. Tá, mas como é que esses dados, eles são organizados? Então, vocês vão ver que o Orange, ele tem uma arquitetura Pipe & Filter. E vocês vão perceber a simetria. Por exemplo, aqui onde vocês estão vendo o Data, tá? Vocês vão ver que estão aqui os Data Sources e os Destinos. Por exemplo, um dos destinos é esse Data Table aqui. Se eu colocar um... Basta clicar aqui que ele põe aqui, tá? Se eu colocar um Data Table, tá? Eu posso ligar esse cara a esse cara. Não é lindo isso? Não, fala a verdade, é lindo isso. Aí, o que vai acontecer? A tabela que esse carinha leu, vai ser consumida por esse cara. E esse cara, ele tem o papel de visualizar. Tá vendo? Bom, o que aconteceu aqui? Essa conexão aqui representa um Data Flow. O que está andando por essa conexão é um fluxo de dados. Tá certo? Que é uma tabela que o cara da esquerda leu. Tudo bem até aí? Então, se a gente fosse olhar aqui nos slides, tá? Eu falei aqui desses grupos, né? Então, por exemplo, um dos grupos que eu acabei de falar é o de dados. Que o Orange tem. Que são as fontes e os destinos. Tá certo? E falei desse comma-separated value. Que ele consegue ler um arquivo separado por vírgula. Tá. O que que acontece? Quando eu liguei ele a um table. O que que o Orange fez por baixo? Na arquitetura de Data Flow dele. Ele pegou os dados e entregou pro Data Table. Tá. Agora a gente vai ver que essa arquitetura, ela tem um esquema de simetria tal. Que permite que eu faça combinações diferentes. Por exemplo. Ah, eu não queria ver todas as colunas. Tem muita coluna. Eu queria selecionar só nome, gênero, altura e peso. Tá. Legal. Então, vamos fazer isso aqui. Eu vou pro segundo grupo. Que segundo grupo é esse? É o grupo do Transformer. O grupo do Transformer são aqueles caras que são os mediadores. Tá. Eles ficam no meio do caminho. Eles recebem um conjunto de dados. Fazem uma transformação e do outro lado produzem um conjunto de dados. E vocês vão ver que eles são simétricos. Tá. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu consigo do CSV file import jogar direto no table, eu posso apagar esse cara e posso no meio do caminho colocar um projection. Que é esse select columns aqui. Tá vendo? Como ele é simétrico, ou seja, o que vai entrar aqui vai sair igual, vai sair da mesma natureza. Igual não, né? Mas da mesma natureza do outro lado. Então, eu consigo colocar ele no meio do caminho dos dois. Tá certo? E aí eu consigo especificar aqui agora, de todas as colunas, quais são as que eu quero. Como eu fico, eu já usei ele outras vezes, ele tem essa ideia de ficar lembrando o que eu fiz a última vez. Então, ele lembrou. Mas o normal é que não venha as coisas selecionadas. Aí ele lembrou que eu escolhi altura, peso, nome, faltou gênero. Certo? Bacana. O que vai acontecer agora? Agora, se eu abrir esse data table aqui agora, vão aparecer só as colunas que eu selecionei. Tá certo? Bom. Legal. Estão acompanhando aí a ideia? Estão gostando? Isso é bom, né? Isso é bom. Isso aqui é sucesso. Quando eu dou disciplinas, até disciplina, eu dou uma disciplina em ciência e visualização de dados, eu uso o Orange. Eu adoro ele. Acho ele sucesso. Mas, para quem, se alguém for se meter com ciência de dados, ele é bom para você ficar fazendo, prototipar, tá gente? Ele até aguenta um trancozinho, mas ele não é assim o negócio profissionalzão. Ele é bom para você prototipar, modelar, testar, avaliar. E aí, depois você... Mas, vamos lá. Agora, eu queria fazer o seguinte, gente. Eu queria criar um Scatterplot. Eu não sei se vocês lembram o que é um Scatterplot. É um gráfico de dispersão. Esse gráfico, eu vou, por exemplo, pegar a saída desse cara e colocar aqui, para vocês verem. Eu posso dizer assim, olha, é que ele está lembrando o que eu fiz da última vez. É um miserável esse cara, mas... Deixa eu tirar isso aqui. Você imagina que eu botei assim. Num eixo, eu quero a altura. No outro eixo, eu quero o peso. Então, eu consigo ver por esse gráfico, que quanto mais alta a pessoa, a tendência é que ela seja mais pesada. Existe uma correlação. Tá certo? Mas, vamos dizer que eu queria ver isso só para as mulheres. Eu não queria ver os homens. Só as mulheres. Estou analisando só as mulheres. Novamente, eu posso explorar a simetria. Tá certo? Eu posso pegar um transforme aqui e dizer, eu quero selecionar linhas. Tá? Eu vou pegar essa saída e vou selecionar. Ó, ele já está lembrando. Esse negócio de lembrar é fogo. Ele tem gênero é mulher. Tá certo? Pronto. Legal. Então, se eu agora pegar um outro scatter plot e eu ligar aqui, o que vai acontecer? Vai aparecer só a distribuição de alta de peso das mulheres. Tá certo? Não aparece nos homens. Então, o que vocês estão vendo é que essa ideia que eu falei do fluxo de dados, da simetria, ela permite que eu vá fazendo construções, né? Note que isso aqui, tanto o gráfico quanto a tabela, são destinos de dados. E eu pude trocar um pelo outro. É aquela ideia que eu mostrei pra vocês da lâmpada, né? Que eu posso tirar uma lâmpada de um tipo e colocar do outro. Por quê? Porque essa conexão, ela é universal. Então, na saída pode ter uma tabela, na saída pode ter um gráfico, na saída pode ter uma outra coisa. E eu posso trocar, tá? E como a entrada e a saída são simétricas... Ah, gente, eu esqueci de uma coisa, hein? Eu tenho que passar a lista de presença. Eu esqueci, eu tenho que passar. Eu vou terminar aqui e vou passar. Vai ter um exercício. Então, eu consigo ir trocando as coisas, colocando coisas no meio do caminho e o negócio vai funcionando. Tá certo? Então, quais são as características dessa arquitetura que a gente já está chamando de data flow? Ela tem conexões universais. Ela tem os papéis de fonte, mediador e destino. Vocês viram que o Orange tem isso, né? Tem a fonte, o mediador, que é os caras que fazem a transformação no meio, e o destino. E ela tem essa simetria dos mediadores. O mediador, ele produz uma coisa da mesma natureza do que ele recebe. Tá certo? Aí, o que que... A vantagem de você usar isso? Se você escolher esse estilo arquitetural para usar os seus componentes. Você vai poder reusar os blocos de transformação. Você vai poder pegar coisas e combinar de maneiras diferentes. A organização, ela é intuitiva. Tá? É fácil você adicionar novos carinhas sem precisar mexer no que já existe. Tá? É relativamente simples implementar em sistemas... Tanto em sistemas concorrentes, como sequenciais. Tá? Agora, você precisa ter um formato comum. Você tem que estabelecer esse formato que vai ser usado para transferência dos dados. E é um tipo de arquitetura que ela não é boa se o que você está querendo implementar é uma coisa baseada em eventos. Então, vejam, gente. Aqui é uma coisa importante que a gente vai discutir em sistemas arquiteturais. Não tem silver bullet. Não tem um negócio que você vai usar para tudo. Ah, agora daqui para frente da minha vida eu só vou usar dataflow. Não, não é assim não. Ele resolve alguns problemas, mas ele é ruim para outros. Tá certo? Então, ele tem essa característica de que você pode... Você tem essa interface padrão e você consegue substituir componentes, né? Você pode trocar um pelo outro. Você troca um pelo outro. Eu não entrei em detalhes, mas tem vídeos, depois vocês podem ver, que eu mostro como é que você usa ele para fazer machine learning. E aí você pode trocar o algoritmo de machine learning, plugar um, plugar o outro. Tá certo? Esse sistema, ele tem uma coisa que a gente vai explorar mais ainda daqui para frente, que é o que a gente chama de alta coesão e baixo acoplamento. O que que garante o baixo acoplamento aqui? É que um componente nem sabe quem é o outro. Ele nem sabe. Você pode conectar com um cara que ele nem sabe quem é. Então, isso é dependência zero. Eu não tenho nenhuma dependência de ninguém. Porque eu não sei nem quem ele é. Tá certo? Você consegue trabalhar no DataFlow em diferentes escalas. Tá certo? Por exemplo, no Orange, a gente trabalha em uma escala bem baixa, assim, seleciona um negócio de uma tabela, faz um negocinho. Mas num sistema como o que eu mostrei de RP, os módulos, eles fazem coisas maiores. Tá certo? Então, você consegue trabalhar em escalas diferentes. Bom, eu terminei essa rodada e queria abrir para vocês fazerem o último exercício. Se der tempo, no final da aula a gente vai fazer um comentário sobre ele, se não der tempo no início da próxima aula. Tá certo? É um lab, na verdade, que eu acrescentei depois lá. Ele tá naquele mesmo texto, mas eu acrescentei depois. Que é esse aqui, ó. É... Cadê? Essa parte aqui, ó. Eu acho que vocês podem fazer até em dupla, pra vocês debaterem, né? Mas vocês submetem a cópia igual nos dois. Tá? Não vai pra subter em dupla, senão vai ficar confuso, porque a primeira tarefa foi individual. Essa, se vocês quiserem, vocês podem fazer junto com o que vocês debatem entre vocês. Eu queria que vocês debatessem entre duas ou três pessoas. Vocês podem debater essa atividade. O que que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês imaginem, hein? Né? Que essa arquitetura de Web Components, que vocês acabaram de trabalhar agora, tá? Que você vai fazer um dataflow nela. Então agora a gente vai começar a sacudir... Agora é a parte da saracoteada. Tá certo? Ah, não. Peraí. Peraí, peraí, peraí. O que que você tá falando? O que eu tô falando é o seguinte. Imagina essa arquitetura que tem um barramento, que você vai jogar uma mensagem, etc. Se quiser, aí eu quero fazer um dataflow. Se der tempo no final da aula de hoje, ou no início da próxima, eu vou mostrar os componentes web. Tem um dataflow. Você consegue fazer as mesmas... Não, ele não tem tudo que a hora ele tem, tá? Pelo menos dele. Mas você consegue fazer recorte de tabela, você consegue mostrar scatterplot. Então a minha questão é que eu queria que vocês propusessem... Eu dei um modelo aqui, que é um modelo bem simplão, tá? Não tem formalismo nenhum. Que vocês tentassem me dizer assim. Quais são os componentes que vocês usariam, né? Pra replicar exatamente esse experimento que tá nessa ilustração aqui. Peraí, cadê? Eu já me perdi. Ué. Onde é que eu tava? Ah, é que eu acho que ele abriu... Peraí, ele fechou a janela. Desculpa, gente. Então, eu quero que vocês implementem, né? Esses componentes aqui, né? Eu quero que vocês digam pra mim, tá? Quais são os componentes que você vai ter? Isso não vai ter muita novidade, porque vai ser basicamente quase que uma reprodução que vocês têm lá, né? O título, o que o componente faz? Mas o que me interessa é que eu queria que vocês pensassem como seria a mensagem que seria trocada entre esses componentes. O que eu mandaria pro outro nessa mensagem? Se você estivesse pensando num Dataflow, tá certo? E você vai fazer um breve comentário por que você acha que a tua arquitetura é genérica. Ela consegue fazer aquelas trocas ali. É só uma reflexão sobre o que vocês acabaram de ver. Não é uma tarefa difícil essa. Essa parte do formato da mensagem, ela é bem livre. Você vai dizer nos campos e fala brevemente o que você acha que tem naquele campo. Você não precisa de nenhum formalismo, tá certo? Beleza? Então, gente. Eu vou liberar vocês pra fazerem agora. Agora...